Música Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que este ano houve um crescente número de crianças e adolescentes envolvidos com a prostituição e exploração sexual nas rodovias goianas. Em 2008 nós tivemos 66 casos nas rodovias federais de crianças e adolescentes sendo explorados sexualmente. Foram 119 encaminhados para a rede de apoio, a gente chama rede de apoio os conselhos tutelares, os assistentes sociais, o Ministério Público, 119 crianças e adolescentes foram encaminhadas para essa rede de apoio e 25 pessoas foram detidas. Nesse ano, até ontem, nós tivemos 45 casos com 73 crianças e adolescentes sendo encaminhadas para essa rede de apoio e 15 pessoas detidas. Para discutir esta situação, a Federação Goiana dos Caminhoneiros, Fegocam, pediu apoio da Comissão da Criança e Adolescente para promover a audiência pública na Assembleia Legislativa. Segundo o presidente da entidade, os caminhoneiros são rotulados como os principais autores deste crime. Tem pai de famílias que vê os inocentes ali e tem até dó. O autor da audiência, vice-presidente da comissão, deputado Júlio da Retífica do PSDB, considera que este tema é preocupante. O Estado ocupa o quarto lugar de maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estamos aqui nesse trabalho, fomos procurados pela Federação dos Caminhoneiros para nos ajudar a combater essa exploração sexual dos nossos adolescentes. É preciso que políticas públicas sejam implementadas. Na verdade o problema é muito grande. Atores sozinhos, individuais, não conseguirão resolver. O problema de prostituição, de aliciamento é um problema de polícia, um problema social. Então o ideal é a união, tanto dos órgãos repressivos como dos órgãos protetivos, no sentido de criar mecanismos para detectar o problema, tanto punir os infratores como criar programas sociais de inclusão dessas pessoas encontradas, desenvolvendo essas atividades. O relator da CPI da pedofilia no Senado Federal, Demóstenes Torres, o Democratas, também participou da audiência e argumentou que somente a instalação de CPIs não é o bastante diante este quadro. É preciso ter dois tipos de combate. A grande maioria dos caminhoneiros são contra a pedofilia e a exploração sexual e ajudam no combate. E tem uma minoria mais expressiva também, que pratica. Então, primeiro, é preciso ter estudo. Eu fiquei estarrecido, fui buscar dados, não existem estudos sobre isso. Todo mundo sabe que existe, as filmagens demonstram, choca a população, mas o combate é algo absolutamente isolado. Então, o Ministério da Justiça precisa tomar uma posição drástica em relação a isso. E até vou conversar com o Júlio da Retífica, Silene, Amara Naves, para que nós possamos fazer uma atuação institucional, deputados, senadores, porque não basta mais só fazer a constatação através das CPIs. É preciso um enfrentamento duro. O Ministério Público, especialmente em Goiás, tem tido uma posição satisfatória. Mas é preciso, inclusive, mapear, saber onde tem. E a única pesquisa feita no Brasil excluiu Goiás. Então, o que se tem aqui de levantamento é feito pela própria Polícia Rodoviária Federal. E o que se tem aqui de levantamento é feito pela polícia?